Anca Martins encontrou na freguesia de Casais as suas duas paixões, o matrimónio e a produção vitivinícola. A adega Casal Martins é uma estrutura recente, tive como origem histórico de viticultura, que já tem alguns anos, no entanto, não vinificávamos as nossas uvas. As castas implantadas são tintas e brancas, castas de região, Castelão, mas também Turinga Nacional, Cabernet Sauvignon, Merlot. Em 2003, decidimos iniciar a vinificação destas castas, que abrange um vasto leg de produtos. O meu marido tem uma paixão pelas vinhas, já há alguns anos, apesar de não vinificámos as uvas, as vinhas já têm histórico. Tirando o mestrado em viticultura e enologia, então segui a parte da enologia e dos vinhos. Aqui é que nasceu a nossa adega. Hoje, é com firmeza dos seus conhecimentos práticos e académicos que dinamiza, com sucesso, a mais recente adega da região. Estamos na qualidade, na qualidade dos nossos vinhos, das nossas uvas, e aumentar, claro que sim, aumentar o número de litros de produção. Este é um projeto familiar que se diferencia pela aposta em novos produtos e que já está a dar frutos.